Mostra o que rapaz? Mostra o que? Me diga. O CD rapaz, o rapaz, o rapaz, eu não quero saber não. Rapaz, olha, eu vou levar pra você que eu chego aqui e falo de você tudo, seu nome, é até de funk. CD de funk rapaz, hein? CD de funk é isso? CD de funk rapaz, que tem aqui que fala, vai lá atrás, vai lá atrás. Vai tomar no c**, seu chupão de m*****, do c***** de asa, vai tomar no c*****, Agora quer namorar, na c***** da sua mãe, que deve ser do tamanho do apartamento, seu chupão da c*****. Ele não é lacraia, não? Lacraia é sua mãe, seu filho toma c*****. É lacraia! Os irmãos devem ter lá mó de c*****, que esse porc vem de São Paulo, esse mó de filho de uma c***** também, manda tudinho tomar no c*****. É, rapaz, deixa o porcinho aí! Pra cansar, o c*****. Lacraia? Seu chupão da c*****. Alô? Seu caralho deixou aqui, o lacraia? Vai tomar no c***** rapaz, vai tomar no seu... É, lacrô, não quero na bexiga dessa casa não, viu? Não quero nessa m*****, não sei o chupão. Eu não quero mais seu p*****, dessas casas, não sei o chupão. Não quero mais essa casa, não sei o chupão. Vivo nas camas, a gente quer um bocado, c*****, da cima pra ensinar no c*****. Da sua mãe, seu... Eu quero na bexiga do c*****, eu deixo de chuchu. Vai tomar no c***** na.... Rapaz, desiste do negócio! Quer mais não! Vai tomar no c*****, meu amigo, vai tomar no c*****. Vai tomar no c*****. Quanto é o cachecinho da música, se eu for lacraia? Lacaia é tua mãe, ninguém morre de rabo Eu tô aqui na lacraia não Vá tomar no seu Lacaia Alô Alô Quer falar com que? Vá tomar no seu Ei que eu saí lacraia Vá tomar no seu Ei que eu saí que é bom Vá tomar no seu Vá tomar no seu Ei que parece uma lacraia meu Cadê o Serginho lacraia? Eu não sei o que eu não sei Vá tomar no seu Vá lhe baixo vai escutar a música Vá lhe baixo na sua mãe Vá tomar no seu Depois sua galinha lhe pegar Ela lhe come Vá tomar no seu Vá tomar no seu Não sei o lacraia Minha paputó Vou dançar na cama da sua mãe Com ela Vá tomar no seu Eu não vou bater a música mais não Vá tomar no seu Minha paputó Vá tomar no seu Ei escuta aqui o CLT Vai lá craia vai lá craia vai lá Porra meu amigo Vá tocar no seu Ei quebrar Ô Vá tomar no seu Ó a música Vá tomar no seu Cadê o Serginho lacraia? Vá aqui Voueter no seu Vá tomar no seu Ah É carabuco escuta a música Dá pra Dar Escarabuco É carabuco Escarabuco Lhe calado Na Olá Escuta a música, fala embaixo! Cuidado que a cuca... Vai lá atrás, vai lá atrás! Vai lá atrás, vai lá atrás! Vai lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás! Quer dois reais no LP, lá atrás!